salve salve galera nação dois tempos e aí todo mundo ansioso para ver a blaze funcionando tá né então não é hoje vou funcionar não galera falta só a bateria dela e passar os dutos de combustível mas eu vou funcionar sem passar os dutos de combustível para testar primeiro essa semana ou semana que eu já compro a bateria dela para funcionar eu fiquei difícil funcionar essa semana só que por causa desse j o dinheiro não caiu aí não deu para pegar a bateria e eu não gosto de ficar pegando coisa emprestada dos outros quem me conhece sabe o jeito que eu sou não gosto de emprestar e não gosto de pegar coisa emprestada dos outros e eu fui também acabando ajeitar outras coisas não acaba funcionando e não acaba ajeitando outras coisas então eu fui fazendo um naples ali de combustível todo mundo sabe do DFV444 ele é tipo um naples de rosca eu fui modificando e fazendo um naples soldado ali certinho com stand bonitinho fui pintando algumas partes dela aqui também pulindo algumas partes de alumínio dela também da falta mais uma polida final o filtro chegou galera o filtro deu o bloco vou mostrar para vocês aqui nossa aí tô com a cara preta velho tinta apenando até agora pintei a blazer e pintei eu e é isso galera vai fazendo devagarzinho porque todo mundo sabe que é feito com pressa não dá certo tem fazer com calma devagarzinho já estão se projetar um ano e meio para dois anos mais ou menos já fez eu já fazer dois anos em dezembro nosso projeto e faz um pouquinho hoje faz um pouquinho amanhã que se dá um passo maior que as pernas aí acaba ela está extrapolando dando conta então fui fazendo um pouquinho aqui outro lá as peças que eu tirei na injeção fui vendendo que foi dando para comprar eu fico comprando na época comecei o projeto fui montando com calma medindo não dava certo desmontava fazer de novo e agora tem fase final galera só falta bateria e pouso do combustível aí o o tanque dela já está pronto também vou mostrar para vocês ali já eu fiz o pescador dentro do tanque certinho eu vou usar uma bomba externa de um bar e meio nela e bar e meio não minto de meio bar a bomba vou usar falei errado é que o cabrador não exige tanto pressão de combustível só manter o nível dele só e fui fazer devagarzinho galera aos poucos fiação modifica inteiras quem sabe tudo não sabe por atire a injeção dela inteira sobre nada a injeção se eu não ia usar maneiras na nela foi retirando deixando só os positivos negativos com a chave para frente é o ar consulado eu vou fazer funcionar na galera eu não tinha a injeção da comunidade com o ar comandato na pela moda de injeção também vai funcionar é tudo tudo funcionava nela vai funcionar a única coisa que eu modifiquei que não tem mais injeção 100% carburada eu vou virar cano aqui galera mostrar para vocês que eu fiz como final esse dia agora agora eu tava acabando de pintar as coisas né eu tenho muita gente vai me criticar que eu pintei um reservatório d'água aqui ela com só saber o nível galera por cima dá para ver o nível dela tá bom vou virar a câmera aqui aí galera fui pintando todas as partes que era mais claro em volta tá vendo tudo aqui aquele relé de luz ali também eu vou dar um jeito de esconder ele que se eu quero esconder que tinha que fazer uma chapa aqui para esconder que esconder tudo daqui galera se mangueirinho azul com a preta tirar daqui foi só provisório os cabos de vela já colocado no distribuidor rei é tudo certinho já na exposição certinha já tinha mostrado o coletor aqui embaixo o meio pouco fiz daqui galera é uma rosca aqui só que aí acontece não tava achando um meio pouco colocar aqui aí eu tornei essa pecinha fiz um biquinho em cobre encaixei aqui e soldei com estanho em volta ficou chique bacanizado galera é tudo bom tá desde que também foi feita a galera daqui eu não tinha eu que fiz também é tudo certinho agora essa tampa aqui ó mais pra frente no ebay tem uma tampa de alumínio pro vortec alumínio polido essa cor aqui galera eu vou tá comprando o na estampa de válvula de alumínio também com a canela mas é só mais pra frente agora depois terminar ela no twitter terminal maré pintura de maré os coletor aqui também eu vou trocar com aqueles de inox tem seis em dois do o que tem no mercado livre talvez eu comprei bem que não é barato mas aqui no brasil tem novecentos reais acaba compensando comprar aqui esse parafusinho trocar que tá com calça e colocar menorzinho isso daqui eu vou mandar cromar galera esse daqui eu mandar cromar ainda tem falta umas coisinha fazer mas a maioria das coisas de cor em volta tirando já isso daqui também eu vou tentar dar uma limpada neles se não limpar vou pintar ele também de preto fosco aqui o kt eu puli ó tá vendo no final de semana o cromadinho aqui eu puli tudo tá vendo aqui a todas conexão de alumínio tudo polido a mangueirinha aqui embaixo queria fazer esse trabalho aqui galera o motor de arranque também talvez eu fazer no motor de arranque fazendo compressor do ar também vamos ver tiver coragem ali eu vou tirar eles fora e vou fazer o trabalho de polimento neles eles alumínio também deixar o máximo de peça tomada galera ao filtrão ou foi para vocês que tinha comprado ali no mercado livre eu comprei ele tá hoje tá colocado tá certinho lá é próprio gravador e aos poucos tô terminando galera é que faltam as coisinhas para terminar ainda também agora foi vocês a fiação aqui a base ligar esse fio que eu que vai para a bomba elétrica e até que do nível de combustível até que eu pude galera até que eu nem conto público é isso galera quase terminando ela acho mostrar o tanto para vocês aqui a mobilete ainda também tá guardada também sobrou um dinheirinho para ela ela que vai terminar uma área meio aqui ó tá pintura ruim e lá banho de tinta nele depois também e aqui é o tanque da blazer galera o tanque da bitela tá aqui falta colocar no lugar ainda já foi feito pescador os fios da bomba da nível de combustível ainda aqui e aqui tem um monte de tranqueira ainda tem um monte de coisinha painelzinho corcel original quem souber quem quiser eu tenho esse painel do corcel um galera 72 o inteirinho original todos os frisos também e a sanqueira motorzinho md aqui é o primeiro motor ap saiu aqui no brasil e também é só as bagunça galera balança da estrada nossa balança quem quem sabe quem já andou de dois tempos sempre tem uma das aqui guardada para adaptar em rd é balança da estrada o povo da ptr galera ela é um pouco mais leve um pouco mais rígida e da rd eu não sei se um dia eu peguei um rd né quem sabe por aí pode colocar e as minhas bagunças galera ali a bancadinha minha terminando que a parte de carne da blazer não limpei ainda tá com as peças do maré aqui atrás ainda as peças do maré ali atrás aqui tá os frisos do maré também tem que acabar de limpar colocar no lugar o manualzinho da blazer linha parte interna inteira original e fio azul lá galera e fio azul era do som que o módulo atrás ele original interna dela bom quem sabe essa vez a minha que era funerária de primeiro né os bancos dela é difícil que tem rasgo as rodas dela tô pensando galera vocês comentam aqui embaixo tá pensando em pintar suas rodas dela de preto o que vocês acham pintar de preto fica da hora né acho que eu pintar de preto galera talvez eu pintar de preto essa parte aqui tá vendo que é dourada e deixa as mano facear diamantar a parte da frente não sei galera eu pinto tudo de preto sei lá por mim eu pintar tudo de preto até a blazer deixar o pinto de preto e é isso galera deixa eu virar a câmera aqui de novo e é isso galera fase final praticamente até o filtro da blazer tá pulido também ó vai ser de alumínio na minha frente tô pulindo galera e é isso galera ali outra bagunça minha minhas cachorrinha todo lado você pensar que você chega aqui em casa que tem tem pés de carro é o sapão comenta comigo aqui a casa das relíquias você entra no computador é foto de todo mundo de antigamente tem história dos amigos tem no computador você vem aqui em casa tem pés tudo tecando cada dia aparece uma pés diferente aqui o sapão mesmo tá montando rd ali que é rd que eu fiz o motor que eu falei pra vocês ali eu mostrei pra vocês na verdade o vídeo ali do outro vídeo da rd é cada dia eu vou procurando a peça e achando da rd essa semana mesmo achei a barrachinha que envolve ali aquela curvinha do acelerador da rd que é a casa das relíquias beleza galera talvez o próximo vídeo é dela funcionando tá não vou prometer pra vocês talvez faça mais alguma coisa em cabo mostrando pra vocês talvez eu já falava vou funcionar no próximo vídeo aí eu acabei de pintar tal coisa ah pintei isso então eu não sei se o próximo vídeo vai ser talvez sim mas talvez não também e é isso galera tamo junto deixa aquele like se inscreva comenta aqui embaixo se gostou se não gostou é se tem alguma dúvida dela pode comentar aqui embaixo esse projeto que eu tô fazendo aí se um chegar aqui em mim e falar assim ó o que que você fez tal coisa eu vou explicar galera tem muita gente que faz daí na nos motor vortec não fala igual até eu começar a postar esse projeto meu ninguém falava vou carburei minha brazer carburei minha s10 ninguém falava já uns ou mais de 30 pessoas já mandou mensagem no pv talvez até no face nos comentários mesmo eu falo mano minha brisa carburada o povo tinha receio de falar que tirou a injeção e carburou então galera se qualquer dúvida qualquer coisa comenta aqui embaixo falar minha brisa carburada tá falhando tal coisa o que que eu tenho que fazer vem e fala pra mim ah eu quero modificar o distribuidor original pra funcionar carburado eu posso modificar também modificar ou explicar pra pessoa tem um modificado aqui galera então eu vou vender viu vou modificar na verdade só o rotor ali que tá modificado eu não quero vender só o rotor não vendeu o distribuidor inteiro mas é isso galera se tiver qualquer dúvida qualquer coisa você fica com receio de falar o carro é de vocês o carro tá pago ninguém tem nada a ver com o carro de vocês se você quiser arrancar a roda andar com o carro arrastando no chão quiser colocar o motor de bis no carro quiser colocar o motor de avião no carro o carro é de vocês faz o que quiser não tem que prestar atenção no que os outros acham os outros não gostam um monte de gente vai me criticar isso daqui ah você é louco tira a injeção e colocar carburado o carro é meu eu que paguei não pedir dinheiro a ninguém beleza? é nóis tamo junto deixa aquele like, comenta e se inscreva em